Bom dia gente, tudo bem com vocês? Vou continuar minha série de enxertos aqui. Estou com uma quantidade grande de galhos ainda, das flores que deu podridão de caldex. Então ainda estou com uma quantidade grande aqui para enxertar. Essa daqui é da EV101, até agora eu só fiz uma matriz grande das ponteiras. Eu vou tirar alguns galhinhos aqui para colocar, para enraizar também, assim como eu coloquei da viúvinha. E vou continuar fazendo enxertos aqui. Eu pretendia fazer inteiro aqui, mas eu não vou fazer. Eu vou dividir, porque caso eu tenha algumas percas, eu ainda tenho os outros para compensar. Aí eu tenho três cavalos aqui, eu vou começar a fazer a preparação. Eu já tirei da água essas flores que estavam hidratando, já hidratou da forma que eu precisava já. E eu vou começar a limpar esses cavalos aqui. Graças a Deus eu estou num momento em que eu estou com bastante cavalo, que eu posso aproveitar todos esses materiais. Caso vocês se interessem aqui, a maioria desses cavalos são de galhos. Tem de sementeira também, mas a maioria são de galhos. E são flores muito lindas, maravilhosas, muito boas para a porta enxertos. Caso vocês queiram, eu tenho na loja para venda. Tem uma quantidade grande de todos os tamanhos, pequeno, médio e grande na loja. E tenho aqui também que eu posso fazer a venda pelo WhatsApp, que eu não coloquei na loja. E aí caso vocês queiram, é www.mariflorrd.com.br Então lá vocês vão encontrar uma quantidade bem grande de mudas. A maioria mudas de galhos. São galhos maravilhosos, galhos perfeitos. Galhos muito bem formados já. Aqui eu vou fazer a preparação já, para enxertar. E aí novamente, eu coloco esses galhos para enraizar. Olha, são galhos bem estruturados, muito bem formados, ótimos para fazer enxertos. Esse daqui tem bastante galhinha, esse aqui eu vou fazer poda de galhinhas. Todos esses cortes aqui, já já eu passo cola. Eu vou limpar tudinho aqui, já eu volto mostrando para vocês. Porque eu vou tirar tudo isso daqui, vou deixar só esse trancão principal aqui. Aqui eu já fiz todos os cortes que eu precisava. Agora eu vou limpar tudo aqui. E já passar cola. E deixar secando, enquanto eu vou enxertar nos outros ali. Aqui eu vou colocar um galho da viúvinha. Eu vou cortar essa copinha aqui. Eu quero essa daqui, ó, porque vai formar uma copinha bem bonita. Vamos ver se esses galhos estão saudáveis. Está, olha. Fazer um novo corte, passar cola de novo. Para eu poder conferir todos esses galhinhos aqui. Olha, eles estão todos, todos perfeitos. Então, eu vou cortar aqui. E fazer enxerto com esse pedaço aqui. 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 Hum, aqui em cima está meio suspeito. Olha, vou poder aproveitar da forma que eu queria. Olha, vamos lá. Um, aqui em cima está meio suspeito. Um, aqui em cima está meio suspeito. Um, aqui em cima está meio suspeito. Um, aqui 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 está meio suspeito. Então, aqui da viúvinha tá pronta. Essa aqui é da EV101. Vou cortar aqui, que é uma espessura maior, que vai ficar bom com esse tronco aqui. Vou cortar bem aqui embaixo. Olha, tá bem saudável. Olha, tá bem saudável. Reforçar a cola, pra daí eu poder soltar. Esse aqui tá pronto. Agora, nesse daqui eu também vou fazer dois. Também vou fazer um da viúvinha e um da EV101. Depois eu coloco o saquinho aqui, depois que a cola estiver bem enxuta. Esse da viúvinha, eu vou colocar essa furquilha aqui. Ou essa aqui é bem mais fina. Vou colocar o mais fino aqui, porque aqui não é tão grosso pra ir um desses grandão. Acho que esse grandão eu vou pôr pra enraizar. Vou conferir aqui se tá saudável. O saquinho está totalmente saudável. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá muito perfeito o corte aqui. Do cavalo com o cavaleiro, tá igualzinho. Essa cicatrização aqui vai ficar perfeito. Aí repetindo pra vocês, caso vocês queiram comprar cavalo, muda de galhos, muda adulta, muda bem grande ou pequena igual essa daqui. Eu tenho disponível na loja aqui, eu tenho aqui, eu tenho disponível na loja pelo www.mariflorrd.com.br Lá vocês vão encontrar uma quantidade bem grande de muda de galho que eu tenho disponível pra venda. Lá pela loja vocês podem parcelar. Pode comprar no Pix com 5% de desconto pagamento no Pix. E pela loja pode parcelar no cartão de crédito. Vê se eu já consigo soltar. O galho aqui é um pouco pesado, então tem que ter um cuidado pra não bater nele. E desse lado aqui vai ser da EV101. E desse lado aqui vai ser um desigualdade, que é uma madeira pra não bater em torno. Vamos lá. Vamos lá. Bem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ontem eu tirei as ponteirinhas desse EV101 aqui pra fazer enxertos. Não passei cola, eles estão pretinhos. Agora eu vou passar. Oxidaram, aí ficou escuro. Oxidaram, aqui ficou escuro. Oxidaram, aqui estou escuro. Vamos lá. Essa demora aqui acaba tirando o tempo da gente, mas é necessário. É necessário segurar o galho até ter certeza que ele não vai cair. Ainda mais que são galhinhos grandes, igual eu estou usando aqui com bastante galhadinha. Então aqui não pode soltar sem ter a garantia de que está colado. Não pode soltar sem ter a garantia de que está colado. É muita delicadeza aqui, gente, para a gente fazer. Mais um pronto. Agora esse daqui que é um tronco único, eu quero colocar um galho inteiro desse daqui, ó. Um galho grande, ó. Eu vou... ainda vai ter galho para eu pôr para enraizar. Vai ter galho para eu fazer enxertos pequenos. Então tem muito material aqui. Então essa daqui eu vou fazer da forma que eu estava esperando para fazer desde o início. querendo fazer com a copa inteira. Nessa aqui eu vou fazer. Tchau, tchau. Primeiro eu vou preparar ele aqui, não, deixa eu ver. Acho que vai ser aqui em cima. Essa daqui vai ficar igualzinha que eu queria. Uma copinha alta e cheia de galinha. Essa daqui, gente, essa EV101 que é linda, linda, eu tenho outra matriz dela que é a que eu comprei na época. Então, essa que deu podridão, já era uma outra matriz que eu tinha feito pra mim, com caldex, com raiz trabalhada. Então, fora todas essas enxertos que eu tô fazendo aqui, eu ainda tenho outra matriz dela, a matriz principal. Que é a que eu comprei de fora no momento. Então, não é possível que nenhum de todos esses enxertos que eu tô fazendo pegue. Mas, se isso acontecer, eu tenho a matriz principal. A gente não quer perder, a gente não quer que aconteça. Eu quero que todos esses enxertos que eu tô fazendo dê certo. Caso não dê, eu tenho a outra principal. Agora, já concluído esses enxertos aqui, já coloquei as etiquetas já pra identificar cada enxerto que eu coloquei aqui. Coloquei a sacolinha pra formar essa estufinha e esses enxertos não correr o risco de desidratar, não correr o risco de secar e nem murchar nada, eles vão manter aqui dentro dessa estufinha. Não vou levar pro sol, não vou levar pra chuva, vou deixar aqui embaixo. E conforme for me dando resultado, eu vou mostrando pra vocês na hora que eu ver a hora necessária que eu posso levar pro sol, levar pra chuva, quando começar a sair folhinha, sair brutinho novo. E eu vou mostrando pra vocês. Aqui na mesa também fiz uma quantidade bem grande de enxertos aqui na mesa, lá atrás. são todos das plantas que deram podridão e que eu fui aproveitando esse material genético pra não perder nada. Além de colocar pra enraizar, também fiz os enxertos. Então tá tudo aqui, só aguardar os resultados. E Deus já agradecer a todos vocês pelo carinho e desejar um ótimo dia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.